Capítulo 9 do romance Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, A Preta Suzana Vou contar-te o meu cativeiro. Tinha chegado o tempo da colheta e o milho, o inhame e o mendubim eram em abundância em nossas roças. Era um desses dias em que a natureza parece entregar-se toda a brancos folgares. Era uma manhã risonha, bela como o rosto de um infante. Entretanto, eu tinha um peso enorme no coração. Sim, eu estava triste e não sabia a que atribuir a minha tristeza. Era a primeira vez que me afligia tão incompreensível pesar. Minha filha sorria-se para mim. Ela era gentilzinha e sua inocência assemelhava-se a de um anjo desgraçada de mim. Deixia nos braços da minha mãe e fui-me à roça colher milho. Ah, nunca mais eu devia vê-la. Ainda não tinha vencido sem braços do caminho, quando a lua subiu, que repercutiu.